Sejam bem-vindos amantes das penosas, aqui é Ramelis Soares Hoje eu vou mostrar para vocês o resultado do vídeo que eu fiz aí Como é que estavam meus pintinhos aí cheios de verruga A dúvida era se era boba viária Não sei se era outro tipo de doença, causada por má alimentação E hoje vamos ver o que aconteceu com eles, se eles estão bons ou não Ah, lembrando, uso de terra emicina Bora para a vinheta Então meus amigos do canal, sejam bem-vindos Deixe aquele like, compartilhe o vídeo Peço para vocês aí que vocês ajudem o canal a crescer Ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo Eu vou usar uns pedaços de pão aqui Para mostrar como é que estão os pintinhos, né? Quem não lembra que eu fiz tratamento de terra emicina cinco dias com eles, né? Eles estavam cheios de verrugas Quem se lembra do outro vídeo aí vai ver E a notícia boa é que funcionou, viu? Eu não tenho certeza se era boba viária Eu li também que era falta de alguns nutrientes Que os pintinhos estavam Que faz desenvolver aquelas verrugas E sim Aqui, ó Eles estão muito bem, ó Já estão criando até pena na cabeça Certo? Está ficando bonitinho E o terra emicina fez efeito, viu galera? O terra emicina fez efeito Então se você tem uma verrugando seus pintinhos aí E acha que é boba viária Tenta terra emicina cinco dias Porque essa era assim, viu? O mar é certinho Ó, esse aqui, ó Esse aqui está pisando em cima do pintinho É o chicó O chicó, ele está isolado aqui, ó Aquilo ali na cabeça dele ali foi sangue Porque ele escapou ali E o Michael Jackson Que é o dono do terreiro aqui Deu umas pauladas nele Aí eu deixei ele aqui com os pintinhos Pra ele ficar separado Porque eu não quero matar ele O chicó, pra quem não sabe Eu vou fazer um vídeo dele O chicó é o galinho que tem na capa do canal Aquele pintinho Estava no meu ombro Ele já está com uns nove meses Já está cantando adoidado Então ele é de estimação Então eu não vou matar ele Voltando ao assunto Ó, está aí os pintinhos, ó Todos sem verruga, está vendo? Todos sarados Eles vão... Eles... Eles vão estar criando já a pena na cabeça, né? Pra virar franguinho De vez Aí esse pintinho está bem avançado Tá vendo? Estão todos bonitinhos Então a Terremicina, ela... A Terremicina, ela ajudou muito Ajudou muito E é isso aí, galera Se você tem alguma dúvida Alguma sugestão aí Pode escrever aí nos comentários Certo? A gente tenta aí conversar Se acertar, se ajudar E do último vídeo Eu não tinha feito esse viveirinho aqui Eu separei os pintinhos também das mães Pra começarem a botar ovos E aqui eu fiz esse viveirinho aqui Até eles pegaram uma certa idade aí Pra viver junto com as galinhas E os novos pintinhos que foram nascendo Eu vou pôr aqui A hora que eu vou fazer com o chicó Eu já não sei E a minha esperança é que ele se acostume com o outro galo ali Se venda todo dia aqui pela brecha Mas vou ter que deixar ele separado por enquanto Se inscreva no canal Deixa aquele like, galera E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo